O Mel, hoje é domingo, as pessoas, geralmente as famílias, se reúnem domingo, entendeu? É um dia que todo mundo não trabalha, tá em casa, as crianças não estudam. É uma ocasião boa, Mel, pras pessoas ficarem juntas, conversarem, se entenderem, se amarem, se perdoarem, saber o que passa um com o outro. Esse é um dos motivos também de fazerem refeições juntas. E existem pessoas que não têm isso, Mel. E a gente que mora em comunidade, que mora em condomínio, que mora em apartamentos, poderíamos ficar atentos às pessoas mais sozinhas, Mel. E num domingo convidá-las para o almoço com a nossa família. Convidar uma idosa, convidar um jovem, convidar alguém que é órfão, uma pessoa que é viúva, a pessoas que têm algum problema familiar. Aí a gente convidar para sentar na mesa com a gente, com a nossa família. E a gente está ali confraternizando com aquelas pessoas. Esse é o sentido da vida. Essa é a humanidade, Mel. Não é a gente ostentar, não é a gente... Não olhar para um lado e ver o outro, né? A gente precisa, Mel. Todo mundo precisa fazer isso. Olha, os cãezinhos que têm em nossa volta, os gatinhos, se eles já comeram. Nós temos que ter isso. Porque se a gente tem, e a gente pode dar, pode partilhar, aí é a humanidade verdadeira. E não precisa que ninguém esteja vendo isso, não, Mel. Isso pode ser visto sem ninguém ver mesmo, sabe? As pessoas têm que aproveitar o domingo para olhar em volta. Olha em volta. Às vezes você está fazendo a sua refeição em família, e num apartamento de baixo tem uma senhorazinha sozinha, Mel, precisando de ajuda. Não precisa ser parente. Vai lá, conquista. Aí um dia na semana combina todo mundo para limpar a casa dela, ver o que ela precisa. Não é, Mel? Se tiver alguma mulher que recentemente se separou do marido, dá apoio moral a ela, aos filhos dela, ajudar os filhos dela enquanto ela trabalha. Toda essa humanidade, essa partilha, deveria vir de todos, Mel. A gente pode fazer. E nos faz bem, Mel. Nos faz bem. Não é nada assim que precise de ganhar nada, não, Mel. É uma coisa que, se fizer, vai receber em si a recompensa, o que se deve pelo que está se fazendo. Tomara, né, Mel? Tomara, Mel. Será, Mel? Será, Mel? Minha Mel. Vou descer para almoçar com minha mãe, que minha mãe está sozinha hoje, nós dois. Bora, a gente deixa os meninos aí. Porque esses meninos também não é muito bom levar, não, porque eles vão acabar com a casa de minha mãe. Eles não têm educação, não. A gente tem. Bora, Mel. Parabéns, viu? Você foi visitar sua tia. Você parou na frente da sua tia, olhou bem nos olhos dela e encostou a cabeça no peito dela, como você fez agora. Ô, Mel, que cena mais linda. Não vou esquecer, Mel. E sua tia, acho que ela não vai esquecer também. Ei, Mel, tia Regina ficou numa felicidade quando te viu. E você também quando viu ela. Eu fiquei com ciúme. Eu fiquei com ciúme. Mas deixa eu engolir meu ciúme, que tem que dividir, Mel. Não é? A gente tem que fazer isso com as pessoas, Mel. Estar atento a todas as pessoas. Demonstrar amor e carinho e não esperar nada em troca, Mel. fogo. escra... Jumus,